Alvo Nação Tricolor, Jová aqui! Pessoal, hoje eu vou falar das especulações, alguns nomes aí que o São Paulo pode contratar após a Copa América, né? Alguns eu acho que é pura especulação mesmo, alguns outros aqui eu acredito até mais, tá? Então vamos lá, pessoal, vamos focar no primeiro nome aqui. Seria muito interessante a vinda dele, né? No caso seria a volta do Miranda, né? O zagueiro Miranda. Que jogou muito tempo no São Paulo, o jogo que o Miranda jogou no São Paulo por volta de uns 4, 5 anos, né? Foi o zagueiro mais técnico que eu vi vestir a camisa do São Paulo. Aí ele saiu, hoje ele tá no banco da Inter de Milão, ainda é convocado pelo Tite para a seleção, né? Pra mim isso é um baita de uma contratação, né? E como o São Paulo pretende negociar a boleda após a Copa América, aí eu acho bem possível o Miranda vir mesmo, tá, pessoal? Esse daqui eu não acredito que seja só uma especulação, e sim algo concreto que pode acontecer mesmo, né? Segundo nome, pessoal, Roger Guedes. Então esse daqui também eu acredito que pode vir, tá, pessoal? Meu único medo é o São Paulo trazer o Roger Guedes pra substituir uma possível aí negociação de algum garoto da base aí, tá? Meu único medo é esse, porque o Roger Guedes é um bom jogador, né? Foi até um pedido do Cuca. Eu acho também viável trazer ele, e bem possível. Meu medo é esse, a diretoria trazer ele porque já tá tentando negociar algum jovem, por exemplo, o Antony, né? Pra mim aí não valeria a pena, tá? Você trazer o Roger Guedes pra sair do Antony, aí eu já seria completamente contrário a essa questão, né? Mas trazer ele pra agregar pro time, né? Agregar o elenco, qualificar o elenco, eu acho que seria bem viável. Surgiu até o nome de Allan Kardec aqui, Deus, olha, Deus que me livre. Esse Allan Kardec aqui também foi uma das piores contratações feitas pro São Paulo nos últimos anos. Eu não me esqueço daquele pênalti que ele foi cobrado no Sul-Americano, se eu não me engano aqui, decisão por pênalti, se eu não me engano, pra outro time argentino. Ele foi bater o pênalti, caiu no momento do... Nossa, que cena ridícula, grotesca, né? Ele caiu na execução do pênalti, no chute do pênalti, ele caiu. Lembra que o São Paulo foi eliminado naquela decisão por pênaltis? Com esse erro do Allan Kardec? Deus que me livre. Tomara que seja... Pula especulação, mesmo que não seja nada real, né? É, pessoal, o goleiro Walter do Corinthians. Dizem que ele não vai renovar com o Corinthians mais, tá? Eu acho ele um bom goleiro, mas também não acho que ele seria o goleiro dos sonhos da torcida de São Paulina, tá? Eu também, ó, se for pra trazer um goleiro novo aí, que seja um goleiro nota 9, entendeu? Um goleiro que chegue pra vestir a camisa. Pra mim o Walter é um pouco... É melhor que o Volpi, mas também não é um goleiro extraordinário. Então, eu sei lá, eu não investiria no Walter, tá? A não ser que vinha de graça, você entendeu? Salário não tão alto, aí poderia até... Poderia até trazer. Pessoal, outro nome aqui, que é um cara que agrada muito, mas eu também acho que é por uma especulação, que é o nome do Kaleren, né? Ele representou muito quando jogou aqui na Libertadores. Ele ficou um período curto aqui, seis meses, mas esses seis meses o cara comeu a bola. Ele achava os golpes São Paulo inacreditável, né? Tinha uma raça do caramba. Puta, não sei, travante. Eu adoraria. Mas, cara, eu acho que é por uma especulação, tá? Não acredito que aquele grupo de empresários que detém o passe dele vai querer trazer ele pro Brasil de volta. Os caras querem ganhar dinheiro em cima dele, entendeu? Então, não acredito que o Kaleren venha. Agora, a base, pessoal. Algumas posições aqui o São Paulo já tinha. O São Paulo tinha solução na base, mas já fizeram algumas bobagens aí. Vamos lá. Hoje, vocês veem que a gente carece muito do centroavante, né? Vocês viram na final do Paulista, faltou um centroavante pra gente, em especial na semifinal contra o Palmeiras e na final contra o Corinthians. Faltou um centroavante lá, que a gente não tinha, né? O Pablo se machucou e etc. O Brenner não é aquele centroavante de área, porra, aí teve algumas chances, não soube aproveitar. Então, a gente precisou muito do centroavante, continua precisando. Vocês viram o jogo contra o Flamengo aí, que teve várias bolas cruzadas na área. Não tinha ninguém, aquele centroavante, pra pular pra dentro do gol, né? O São Paulo tinha essa solução na base, mas já fizeram o desfavor pra torcida de emprestar o jogador, que era o Gabriel Novaes. Acho que todo torcedor que acompanha, que acompanhou essa geração sub-20, do São Paulo, que via ganhando tudo. Ganhou Copa do Brasil, ganhou Libertadores, ganhou Copinha, ganhou um monte de coisa, essa geração. Essa geração, eu falo aqui com todas as letras, tá? Era uma geração vencedora e boa de bola. Há muito ano, o Tia não estava formando uma geração dessa. Só que essa geração formada, porra, tinha de 7 a 9 jogadores com potencial, você entendeu? Algo muito difícil de acontecer. Pode ser que demore décadas pra São Paulo conseguir uma nova geração dessa. Por isso que eu bato nessa técnica da diretoria não vender essa geração. Então já fizeram a cagada de emprestar o Gabriel Novaes, que é o centroavante, né? Pro Barcelona B. Emprestaram aí pra lá. Passe fixado, parece, mixaria. Então se o Barcelona quiser contratar, ele vai contratar, vai ser um jogador perdido, né? O Gabriel Novaes, pessoal, ele lembra muito o Luiz Fabiano no começo de carreira. Tá? O moleque é matador, tem visão, porra. Se antecipa a zagueiros, sabe cabecear, chuta com as duas pernas, moleque muito bom de bola, né? Sem travante. E com um diferencial pra mim que ele tem com relação ao Luiz Fabiano. O Luiz Fabiano, quando ele era novo, ele era meio gargamel, né? Não batia muito bem da cabeça. Era meio gargamel o Luiz Fabiano. Aquilo que ele falou que lá vem na decisão contra o River, lá se ele preferia ir pra porrada ou bater o pênalti, ele falou que preferia ajudar na briga, né? Ir pra porrada. Era coisa dele mesmo, porque o Luiz Fabiano sempre foi meio gargamel da cabeça, né? O Novaes não. Ele já parece muito com o Luiz Fabiano na forma de jogar, né? O Luiz no começo de carreira. E, pô, ele não tinha um parafuso a menos igual o Luiz Fabiano, né? Então, eu acho que foi uma puta de uma idiotice, uma besteira ter emprestado o Gabriel Novaes. Vamos torcer pro Barcelona não confirmar a compra, meu. Senão, a gente vai perder um grande jogador aí, viu? E eu te falo mais pra vocês, torcida. Hoje, com o Kuka, o Kuka tá dando chance pra molecada, tá aproveitando a molecada. Hoje, com o Kuka, o Gabriel Novaes já tava jogando de titular, tá? O Kuka chegou e já tinha saído. Porque o Kuka, o Kuka não é bunda mole, não. Ele dá chance pra molecada mesmo. Se precisar deixar medalhão no banco pra molecada jogar, o Kuka faz isso. Diferente do Jardini, a maior crítica que eu faço com relação ao trabalho do Jardini aí, é que ele foi bunda mole, né? Ele não teve peito de deixar medalhões no banco pra colocar a garotada pra jogar. Ele colocava a Diego Souza pra jogar. Nenê! Esses caras aí não tinham peito e coragem de colocar a molecada pra jogar, né? Por isso que eu falo que treinador faz uma puta de uma diferença, tá? A prova tá aí, né? Kuka tá aproveitando todo mundo aí que não teve chance com o Jardini. Kuka tá aproveitando. Se tivesse o Gabriel Novaes, tava jogando com o Kuka, tá? Lucas Perra, galera, é goleiro. Também puta de um goleiro bom. Eu não sei porque esse moleque não teve chance no São Paulo, no time de titular, né? Aí, Jardini de novo, né? Jardini foi o pior erro do Raí aí. Da gestão do Raí no São Paulo foi ter colocado o Jardini como treinador aí, né? Acho que o pior erro do Raí em frente do São Paulo foi esse aí. Absurdo pra mim. Lucas Perra, um goleiro alto, bom, também se destacava muito na base. Eu não sei porque não teve chance. Também parece que ele tá emprestado. Futebol italiano, tá, galera? Só me fugiu o time agora aqui na cabeça. Mas ele tá emprestado também. Tomara que o pessoal não exerce a opção de compra e contrate ele, né? Porque eu acho que seria um goleiro. Também acredito que hoje, hoje com o Kuka, ele seria aproveitado. Ele seria aproveitado. O Kuka não tem medo de colocar no mercado pra jogar. Se ele tivesse aí hoje, ele tava jogando no lugar do Volpi. Porque o Volpi já deu aquela mancada no final do Paulista. Certamente o Kuka já tava com o Volpi jogando com o Lucas Perra de titular hoje, tá? Outro erro da diretoria aí. Então, pessoal, é... Essa geração do São Paulo, essa geração que veio de Cotia, é uma geração muito boa de bola, né? Todo mundo que conhece sabe que eu sou crítico. Eu desci a linha que Cotia não revelava nenhum jogador de qualidade, né? Pô, ver aquela geração perdedora e ruim de bola de Lucão, Rodrigo Caio. Vocês se lembram, né? Aquilo lá, a diretoria tentava exaltar pra falar que o centro de treinamento do Cotia tava dando resultado. Mas a gente via em campo que eles eram fraquíssimos. Você entendeu? Era só lobby, lobby, lobby em cima daquela geração e futebol nada. Mas essa geração atual, não. Essa geração sabe jogar bola. E a molecada gosta realmente do São Paulo. Eu vou falar o nome de alguns jogadores dessa geração aqui que pra mim, eu acompanhei bastante aí o Sub-20 do São Paulo, pra mim são jogadores excelentes, tá? O Toró, vocês já estão vendo aí. O Antony, o Gabriel Novas, que a gente acabou de comentar aqui. O Morato, tem o Morato, o zagueiro também que é bom, né? É só o Morato também não fazer aquela brincadeirinha que você fez na copinha, né? Tentar chapelar dentro da área, pô. Mas isso daí, o moleque é jovem, né? Vai aprender com aquele erro dele lá. O Alce, que entrou no jogo contra o Flamengo, né? Lucas Perri, que foi emprestado já. O diretor aí já fez o favor de... O Elinho na base... O Elinho eu acho ele um jogador mediano, tá? Não acho ele nada demais. Mas na base também ele se destacava. Lisieiro, excelente jogador, né? Se ele melhorar essa questão física dele aí, pra mim é um excelente jogador titular de São Paulo. E a gente também tem o Luan, galera. Era o Luan também, né? O volante, que é muito bom de bola também, né? Pô, então vocês viram aí? Pô, a gente falou o quê aqui? Nove jogadores da base em condições de jogar no time profissional. Pô, pra acontecer algo semelhante novamente nas categorias de São Paulo, só daqui duas, três décadas e olhe lá, tá? Gerar uma quantidade tão grande de jogadores bons de bola, realmente, né? Por isso que a gente fala. Se a diretoria do São Paulo fizer o que a diretoria do Santos fez em 2010, 2011, vocês se lembram? Que era a geração do Neymar, do Ganso. Se a diretoria do São Paulo fazer a mesma coisa, segurar essa garotada, Neymar, se eu não me engano, apareceu em 2011, 2009 no Santos, né? Ficou até 2013. 2012, 2013. Você vê aí, segurou três, quatro anos. Se a diretoria do São Paulo fazer a mesma coisa, vai ter retorno. E retorno, eu falo, o retorno não só financeiro, como o retorno em questão de títulos, entendeu? Por quê? A gente já teve um... O Santos teve retorno, segurando aquela garotada por bastante tempo. Teve... O Santos ganhou a Copa do Brasil, Libertadores, Paulista, aliás, foi tricampeão paulista. Você vê o Grêmio hoje, que tá segurando também essa molecada boa, Everton Luan, por dois, três anos. Já teve o retorno, tanto financeiro, como o retorno com relação a títulos. Então, é que eu bato na pega aqui. Tem que segurar a base. Não pode se desfazer. Não vem falar com a abobrinha aí, que existe interesse de terceiros. É possível segurar sim. Só não segura se não quiser. O Anthony, por exemplo, ele tem uma multa aí de 50 milhões de euros. Nenhum time da Europa vai vir aqui pagar 50 milhões de euros num jogador que tem 16 jogos no profissional. Então, é possível. Se o pessoal não depositar a multa, como que não é possível segurar? Lógico que é possível. Basta querer, tá, Leco? Então, de olho em você, se você quiser sair do São Paulo com uma gestão vitoriosa, meu amigo, você já tem a faca e o queijo na mão. Segura essa base aqui. Você e o Raí já fizeram besteira de emprestar o Gabriel Novaes e o Lucas Perri. Então, não cometa o mesmo erro, não faça a besteira de se desfazer da base, tá? Tenta segurar por dois, três anos que vocês vão ter o retorno, tanto financeiro como esportivo. É isso que a gente prega aqui. É uma geração que dificilmente, não adianta pensar que Cotinha vai gerar uma geração tão boa de jogadores novamente. Isso aqui é coisa de... Meu, pra décadas, pra aparecer uma base com uma qualidade semelhante a essa, tá? Não é de uma hora pra outra que vai aparecer. Galera, esse foi o vídeo aqui. Quem gostou, deixa o seu like aí. Quem não gostou, deixa o dislike. Deixa o seu comentário aí, se vocês conhecem mais algum jogador da base aí que pode subir também. Vocês viram aqui, eu citei o Toró, o Gabriel Novaes, o Morato, o Ócio, o Peve, o Elinho, o Lisieiro, o Luan. Se eu esqueci de alguém aqui, vocês complementam aí nos comentários, tá? A gente tem uma geração muito boa. Essa geração do São Paulo ganhou tudo, né? No Sub-20, a Libertadores, Copa do Brasil, ganhou tudo, né? Tudo que podia ganhar, Copinha. Por quê? Porque a garotada realmente é boa, né? É uma geração de qualidade, diferente daquela geração do Rodrigo Caio chorona, cagona e ruim de bola, né? Que ele foi uma geração péssima. Eu quero até esquecer aquilo lá. E isso é uma geração boa e que merece a diretoria de São Paulo segurar, tá? Então é isso aí, galera. Forte abraço, até a próxima aí.